Nós voltamos com o Jornal da Cultura e aqui encerrando a edição de hoje com muita alegria de poder... A gente teve a sorte de poder encerrar o jornal com essa boa notícia, que os 33 mineiros estão sãos e salvos. Paulo Saldiva, sua consideração final que a gente estourou o tempo. Olha lá, imagens. Olha lá o filho do... provavelmente... do último mineiro. Olha aí, a música é da Violeta Parra. Eu acho que o Meloni fala nada, viu? Com essa palavra aqui, isso aqui já fala mais do que qualquer coisa. Parabéns ao povo chileno, dá um exemplo para o mundo. Só que lembrar, prevenir é melhor que remediar. Nós poderíamos ter evitado acidentes como esse e fica aí uma lição para todo mundo. Obrigada, Fernanda. Uma boa notícia a todos. Obrigada, Fernanda. A todos. 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 Que penso e declaro Madre, amigo, hermano E luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando